E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês a mágica da moeda que desaparece Percebam que é uma moeda de 25 centavos de real Vou botar aqui na posição que vocês enxerguem bem ela 25 centavos de real Mostra-se a mão Mostrando que não tem nada escondido Mostra-se os braços É bom evitar a manga de camisa para não levar para suspeitas Então vamos à mágica em si Coloca-se a mão em forma de concha, tipo uma cavernazinha Olha Um sopro mágico E a moeda desaparece dentro do público, pessoal Vamos trazê-la de volta Fecha-se a mão Sopro mágico E a moeda aparece diante do público Quer descobrir como é ser feito? Antes de mais nada Perceba que é a moeda mesmo, pessoal Olha No próximo vídeo Eu vou revelar para vocês Como esse truque é feito Tá bem? Quem gostou, dá um like aí Se inscreve aí no canal do Leonardo JTS Vem pessoal, um abraço a todos Até a próxima Tchau 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 Tchau